Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Tentei te roubar aos poucos pra você notar E eu te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, lá dentro da memória te levei Amor, você me tentou Eu te amei como jamais Um outro alguém vai te amar Oh, diz que o sol tem que acordar Eu te amei Me desgraça e me odeie Me difame, me odeie Só não esqueça que eu amei você Oh, oh, você Yeah, 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 yeah Na certeza de um amor E me achar um nada Pois sem ter seu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em sol Tira o pé do chão e conta aí Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia 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 Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Se um dia eu pudesse ver Só vocês E fizesse para chover E fizesse para chover Nos primeiros erros do sol Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chave, chave Chave, chave Oh, 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 oh Chave, chave Oh, 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 oh Volta a voz bem forte comigo assim, ó E é preciso amar E aí Porque se você parar Sou a gota d'água Eu sou um grão de areia Você diz que seus pais não me entendem Mas você não tem de ser só E você curva seus pais por tudo Isso é o quê? Absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer Você diz que seus pais não me entendem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí